Olá, namastê mais uma vez, depois de resolvido algumas questões técnicas do vídeo que não foi gravado antes, estamos fazendo um novo take na terceira parte da nossa entrevista com o Mário Neto sobre o tema de meditação, a importância do yoga no estado de, no entendimento de meditação. A gente vai ter como participação especial a máquina de lavar, mas tudo bem, talvez seja para lavar as nossas mentes. Então, Mário, queria que você explicasse um pouco para as pessoas a importância da meditação, sobre diferentes tipos de meditação, qual é que você tem mais conhecimento da meditação transcendental. Ok, bom, é um prazer estar aqui de novo, falando um pouquinho sobre... Chegando, refazendo o vídeo... Esse tema aqui hoje faz parte da minha vida há 20 anos, e foi, digamos que, a porta de entrada para o Ayurveda. A mente, ela, digamos que, tem um papel fundamental na nossa saúde ou no estado de doença. Então, se a gente tem uma mente equilibrada, a gente consegue ter uma certa direção com relação à nossa atenção, direcionamento dos nossos desejos, e, consequentemente, isso faz com que a gente tenha uma maior capacidade de ter realização na nossa vida. E por que você usa a palavra mente e não usa tanta palavra cérebro? Bom, boa pergunta. Cérebro, a gente poderia entender como o centro do nosso sistema nervoso e a parte física pela qual, através da qual a mente se manifesta através de impulsos elétricos. Então, durante a prática da meditação, o que foi descoberto recentemente, é que todo o nosso cérebro entra num estado de coerência. Inclusive, já foram feitos alguns estudos comparativos entre as diferentes práticas de meditação e a capacidade de influenciar de forma diferenciada devido ao tipo de estímulo que se dá através da prática específica de meditação. E tem textos disso, você tem texto em português, tem só texto em inglês sobre esse tipo de abordagem? Qual pessoa precisa saber inglês para analisar esse material hoje em dia? Tem um grande cientista chamado Dr. Fred Travis, que é um dos grandes pesquisadores da nossa tradição da meditação transcendental, e ele tem esse material divulgado, assim, inclusive recentemente eu vi, eu vi divulguer no meu canal do Facebook, né, essa pesquisa que ele fez revelando a diferença em termos de estímulos do cérebro entre a MT e outras práticas de meditação. Como é que é o nome dele? Fred? Fred Travis. F-R-E-D. Travis, T-R-A-V-I-S. Travis. Travis, tá bom. Então... E como é que você, no geral, vê essa, digamos assim, diferença no dia a dia em que você pratica meditação e no dia a dia em que você não pratica meditação? Olha, isso deve ter acontecido talvez uma meia dúzia de vezes só, ao longo desses 20 anos, né, porque logo que eu aprendi a técnica eu percebi o quanto aquilo é benéfico para a minha vida, para a minha cabeça, para o meu sono, para o estado de equilíbrio também fisiológico, e logo percebendo uma série de benefícios, eu não quis mais deixar de praticar, né, como, sei lá, talvez se você não tivesse o hábito de, por exemplo... E aí depois você começa a fazer aquilo, né, e a gente sabe que aquilo realmente é bom, né, mas por a gente não ter conhecimento, eu não praticava e aquilo não trazia nenhum efeito na nossa vida. Nesse sentido, é necessário que a meditação seja diária para realmente dar uma diferença muito profunda na vida da pessoa? Ah, de fato, né, porque qualquer hábito que você queira, para ter um efeito estável na sua vida, você precisa que isso esteja incluído na sua rotina diária, né, assim como dormir, se alimentar, escovar o dente, a gente não faz isso de forma irregular. Sim, hoje não deu. É, hoje não deu para escovar o dente, amanhã você sabe que você vai acordar com o dente todo sujo, né, pode ficar com a cara, é a mesma coisa que... E a nossa mente fica suja também, se a gente não choca ela? Da mesma forma, né, então, como que a gente tem uma relação com o mundo, né, e essa perspectiva de visão do mundo, ela é sempre de dentro para fora, né, a gente sempre percebe o mundo através dessa atenção voltada para fora, através da experiência sensorial, ou seja, eu estou sempre vendo, ouvindo, tocando, cheirando, experimentando, né, e isso gera uma série de impressões no meu cérebro e na minha fisiologia. Sim. E é essa relação que eu tenho com o mundo do lado de fora, através dos sentidos, que vai gerar essa perspectiva na minha mente em termos de pensamentos. Mas isso, você está querendo dizer que, de alguma forma, isso vai ficar, esse filtro da mente vai, de alguma maneira, ficar poluído, contaminado pelo uso dos sentidos. Exato, exatamente. Então, é como se você precisasse, todo dia, né, dar, fazer um... Fio dental no cérebro. É, tem aquele processo de desfragmentar o disco, né, que a gente faz no computador, quando ele começa a travar... Ou fechar os aplicativos. É, né, e aí eu percebo que é a mesma coisa com a meditação, né, então você vai entulhando a sua cabeça de impressões, de pensamentos... Aí não se memória não, fica uma bocha. Exatamente. Então, o cérebro não tem tranquilidade, não tem memória para processar as coisas que são importantes para a sua vida. Então, você fica com aquele lixo, com aquele entulho... Com aquele barulho da máquina de lavar no fundo da gravação. Né, e que não permite que você tenha clareza na mente, clareza de pensamento. E, consequentemente, o que vai acontecer? Você não consegue dar direção para a sua mente, não consegue ter prioridade na sua vida, porque aquilo está como uma nuvem ali, passando, e você não consegue ver o céu azul. Mas quando as pessoas começam a meditar, ou tentam meditar, ler na internet, etc, e tal, sempre tem aquela ideia, aquela expressão, ah, mas eu não consigo meditar porque, desde que eu comecei a meditar, minha mente parece que aumentou a quantidade de pensamento, etc, e tal. Isso é verdade? Como é que isso acontece? Tem uma máxima aí na cultura tradicional, né? A máquina de lavar entrou em um estado meditativo. Observem o benefício. Uma máxima na cultura tradicional é que meditar é ficar sem pensar em nada. E aí a pessoa logo tira uma conclusão. Mas como eu, que penso muito, vou meditar? E a pessoa concluir, logo, meditação não é para mim. Sim. Então, na verdade, o processo não é um processo de, ah, ficar sem pensar em nada. Isso, eventualmente, acontece. Como um resultado, como um produto. Mas a meditação é muito mais um estado onde você se percebe mais, se observa mais, e, com isso, você começa a mergulhar entre um pensamento e outro. Então, automaticamente, você começa a perceber o silêncio que existe dentro de você. Que, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, a gente, de alguma forma, consegue perceber a mosca pousando na gente, a gente consegue perceber o barulho da furadeira lá longe, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue manter mais clareza em relação ao nosso processo mental, vamos dizer assim, teoricamente, principal. Exato. A atenção, ela fica completamente alerta de tudo no estado de quietude. Então, uma pessoa que medita não necessariamente tem que ser uma medita fazendo on, todo momento. Em um certo grau, a meditação ajuda a gente, nas nossas rotinas diárias, a manter a nossa mente mais presente, mais focada. Sim. E esse é um aspecto fundamental, porque o sucesso da ação, ele é baseado na sua capacidade de descanso. Por exemplo, se você dorme mal, no dia seguinte, você não quer nem sair da cama. É dar um trapo. É. A sua mente, ela está confusa, o seu corpo está cansado. Sim. Então, se você não tem uma capacidade de regeneração a nível fisiológico, tanto na mente quanto no corpo, você não vai ter energia física e mental para ter um bom desempenho na ação. Sim. Então, o princípio básico da ação é ter um bom descanso, né? Então, a meditação, ela permite que a gente entre num estado de repouso muito profundo, e às vezes até mais profundo que o sono, onde o seu metabolismo, ele, pelo menos na nossa tradição, às vezes cai até duas vezes mais que o repouso que você tem no sono. Consequentemente, a capacidade de regeneração fisiológica é muito maior do que o pico da noite de sono. Então, entrando um pouco nesse aspecto do sono, a gente pode dizer que quando o sono é profundo, reparador, a pessoa dormindo entra num determinado momento num estado meditativo? Não. Aí a gente tem uma certa diferença, né? No sono, você está num estado de ignorância total, não há essa mesma experiência que se tem na meditação, e não há, em termos fisiológicos e cerebrais, são experiências distintas. A gente tem no sono quase nenhuma coerência cerebral e o corpo num estado de relaxamento. E na meditação você tem uma experiência de estar em alerta, o corpo relaxado profundamente, e há uma expansão das conexões neuronais. Você expande toda essa teia neuronal que a gente tem e coloca esses impulsos elétricos a funcionarem de forma sincronizada. E o que uma pessoa que dorme bem, que come bem, que é saudável, que é feliz, que tem dinheiro e que não tem problema, todos nós falamos assim, é claro, o que essa pessoa tem a ganhar com a prática da meditação? Não é aquela pessoa do tipo, eu não preciso meditar, eu já estou bem? A meditação é para todo mundo, né? É fato que a maioria das pessoas que procuram a meditação é por alguma dificuldade, algum problema físico, mental, de insônia, principalmente esse distúrbio da mente. Insônia, ansiedade, bipolaridade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso que é um distúrbio da nossa mente. Agora, não necessariamente a gente precisa estar num estado de mais tensão para procurar a meditação. Qual é o benefício que a meditação pode ter para uma pessoa que já se considera saudável? Digamos que o seu maior benefício é a autorealização, é o estado de comunhão total do indivíduo com a sua alma. E isso faz com que a vida se torne simples. Mas isso, para uma pessoa que não tem essa vivência de uma maneira meditando, de alguma forma isso é, em algum grau semelhante a uma pessoa que está fazendo uma expressão artística e naquele momento ela se entrega completamente, ou eventualmente uma pessoa que está praticando atividade física, esse estado de integração com a alma em algum grau se parece com esses momentos de êxtase existencial que acontecem com a música, com a atividade física e tal, ou não tem nada a ver? É, assim, eu não diria que não tem nada a ver, mas assim, a gente sabe realmente dessa experiência e de toda a comprovação científica desse estado que o indivíduo entra quando está meditando e o efeito que isso cria no cérebro dele. E esse efeito ele ainda se expande e vai transformando toda a fisiologia. De uma maneira talvez um pouco mais duradoura do que seria, digamos, feito de uma forma não tão consciente do que está acontecendo. E assim, eu também nunca vi nenhum mestre atingir o estado de iluminação, de liberação, de sofrimento, através de outra prática que não fosse as práticas que conectassem o indivíduo ao ser. E isso se chama meditação, não tem outra... Muito bem. E o conhecimento védico ele descreve muito bem diversas tradições, são diversas práticas de meditação, mas não é, assim, realmente a prática diária, regular, ela é fundamental. Isso não tem dúvida e todos os mestres eles... E pessoas que desejam ou fazer curso de meditação transcendental contigo ou eventualmente com outras pessoas, como é que elas devem procurar essa informação? Como é que isso normalmente acontece? Eu gosto muito, eu percebo muito, né, e vejo que as pessoas procuram quando sentem um chamado. Sim. E geralmente esse chamado, ele acontece quando a pessoa está sofrendo. Uhum. Ou seja... Saturno na cabeça. Ela percebe que em algum momento ela saiu da trilha do caminho dela e ela se perde. Sim. E então ela vai buscar alguma coisa que comece a trazer mais sentido para a vida dela. E aí talvez esse nome meditação comece a aparecer para ela. E de uma forma assim, prática, como uma pessoa te contata para fazer esse curso e etc. Como é que isso acontece? É, então, eu dou aula aqui em Brasília, né, o meu site é meditaçãobrasilia.com. Meditação, né, naquele sentido de que não é acedida nem útil. Isso. .com, .br? .com. Só .com, meditaçãobrasilia.com. Isso. E aí eu dou palestras quinzenalmente, geralmente eu dou duas palestras em uma semana, e na semana seguinte eu dou o curso. E se a pessoa não for de Brasília, como é que ela pode entrar em contato contigo? O que ela deve fazer? É. Se ela quer aprender a meditação transcendental. É, aí tem o site da nossa associação nacional, que é meditaçãotranscendental.com.br. E aí lá vai ter uma série de instrutores que foram treinados pelo nosso mestre, Maharishi, né, e ela pode escolher a cidade que estiver mais próxima do local que ela mora para fazer o curso, né. E esse curso, no geral, dura quanto tempo? É, a palestra introdutória geralmente é uma hora e meia, né, e depois a parte prática, digamos assim, é de segunda a quinta-feira, também nesse período. De uma hora e meia a duas horas. Normalmente de noite, né? Normalmente de noite, de oito da noite até umas nove e meia, dez horas da noite. Bom. Você queria colocar mais alguma coisa para os nossos amigos que estão assistindo a nossa palestra de hoje? Ah, sim. Com relação à meditação, né, e a relação da meditação com a Ayurveda, eu vejo que é algo fundamental, né, e deveria fazer parte da rotina diária de todos os praticantes de Ayurveda, né. Yoga também. É. Eu considero meditação como yoga, né. Sim. Entendendo o princípio do Patanjali, né, de yoga, tita, viti, niroda, meditação é em sua forma mais... Que é a sensação das perturbações na mente. É. É o cessar dos impulsos da mente e onde você entra no estado de quietude, de silêncio, Então, meditação é yoga. Sim. No sentido mais clássico. E muitas vezes yoga não é yoga. Sim. Não é? Então... É batidão. É. Muitas vezes o yoga que se vê aí é ginástica, né. Mas o yoga, digamos, em termos de postura, de rata yoga, é um grande instrumento de preparação do indivíduo para livrar o corpo dele de certas tensões, para que ele possa se sentar em meditação e a mente dele se acalme com mais facilidade, com mais rapidez. Então, são coisas assim que estão interconectadas, né. Sempre tiveram. E os grandes mestres, eles sempre falaram desses dois aspectos como sendo parte de um processo. Bom, então pessoal, eu espero que vocês estejam mais conscientes do barulho lá fora, apenas como um ruído na sua mente e não exatamente uma coisa que diverge o teu foco aqui de atenção. Agradeço, Mário, aí pela palestra e pelo aceite da nossa primeira entrevista. Namaste! Entrevista! E se você é um terapeuta, se trabalha com Ayurveda, yoga, de outros, ou qualquer coisa que seja, que você queira ser entrevistado por Namaste, é só mandar um e-mail aí para o Thiago Namaste, o e-mail, arroba gmail.com, que a gente se fala. E vai ser um prazer de receber também. Então, eu vou cantar o mando para a gente fechar a sessão. E muito obrigada mais uma vez, Mário, que bom que a gente conseguiu fazer o remake. Deixa eu ir embora. Aum É isso aí, galera. Valeu por mandar teu like, o teu curtido e a sua compartilhada e seus comentários. Namaste! Cursos Ayurveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namaste! Cursos Ayurveda arroba gmail.com